É sério, o governo pode sim te livrar aí da sua dívida, do seu empréstimo do Auxílio Brasil Você que fez o empréstimo do Auxílio Brasil ainda tá pagando, tá na segunda, terceira, quarta parcela Pode ser que essas parcelas zerem aí, você não fique devendo mais nada Fique com o seu benefício livre, sem empréstimo nenhum Nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as informações, tá? Em qual pé tá esse projeto do governo, se isso já vai ser agora pra esse ano Quando você vai se livrar dessas parcelas, quem vai ter direito, fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal pra ajudar você Meu nome é Mariana da empresa Audaz Consigui Todos os dias a gente tá aqui no YouTube e lá no Instagram também Se você não segue ainda, segue lá, arroba audazconsigbr Dando dicas sobre empréstimo, falando com o pessoal do Auxílio Brasil e ajudando o Brasil inteiro Se você não é inscrito nesse canal ainda, já se inscreve nesse canal, deixa um like nesse vídeo E ativa o sininho de notificações pra sempre que a gente vier com novidade aqui você não perder nada E nesse ano agora de 2022, né? Foram liberados aí mais de 9 bilhões de reais de empréstimos Tanto para o Auxílio Brasil quanto para o BPC, né? De diversos bancos aí, a maioria do Auxílio Brasil pela Caixa Econômica, né? E visando isso, hoje no Auxílio Brasil, há muitas pessoas endividadas, né? E recorrendo aí com relação a esse valor desse empréstimo, né? O governo, ele tá estudando essa proposta, né? O ministro do Desenvolvimento, ele tá estudando uma proposta pra acabar com esse pagamento E aí, nessa semana, o ministro do Desenvolvimento do governo Lula Anunciou que está verificando todas as possibilidades de acabar com o desconto, tá? Do empréstimo do Auxílio Brasil aí Para os beneficiários que receberam aí esse valor de empréstimo, né? Que estão com esse valor de empréstimo descontando do pagamento Mas, Mariana, quem é que vai ter direito? Isso é pra quando? Eu vou passar pra vocês toda a entrevista que o ministro deu, tá? Pra que vocês possam aí avaliar o que realmente vai acontecer E em qual pé que tá essa situação É óbvio, pessoal, que eu vou ter que dar uma lidinha aqui, tá? Pra poder auxiliar vocês com tudo que o ministro falou, tá bom? O ministro Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social Ele confirmou que está sendo avaliado no âmbito do programa mais amplo, né? De renegociação de dívidas elaborado pelo governo A verdade é que o governo, ele tá propondo aí uma renegociação de dívidas Pra vários programas sociais, né? Várias pessoas que deram empréstimo, financiamento Coisas do governo, né? Que dão mais benefício aí pra essas pessoas que são menos favorecidas, né? Financeiramente, pra que elas possam pagar uma taxa de juros mais baixa E aí quando essa pessoa deixa de pagar, ela consegue fazer uma renegociação, né? Porque quem recebe o Auxílio Brasil Não vai poder deixar de pagar o empréstimo mensalmente Por quê? Porque esse empréstimo do Auxílio Brasil, ele não é um empréstimo pago via boleto Que você tem que ir lá, sair da sua casa todo mês pra pagar Ou pagar pela internet ali, pelo telefone Quando você recebe o seu pagamento do Auxílio Brasil Automaticamente o banco já pegou aquela parcela ali, né? É o empréstimo consignado Que é muito seguro pro banco Porque o banco não vai deixar de receber aquele dinheiro ali Da sua parcela Porque automaticamente, quando esse dinheiro cai pra você Ele já cai já com um valor menor Porque a parcela já foi descontada Então, nesse caso, realmente o governo teria que entrar com uma ação Pra que essas pessoas, elas não sejam mais descontadas O governo não poderia fazer com o Auxílio Brasil Assim como ele faz com outros programas Que a pessoa consegue renegociar E aí o governo vai lá, participa, né? Da renegociação, oferece pra essa pessoa Envia uma carta, enfim Essa pessoa vai na Caixa Econômica Que é o Banco Federal Pra poder renegociar essa dívida No Auxílio Brasil Isso realmente não é possível Porque você não tem como ficar em atraso Mas também você não tem como deixar de pagar aquela parcela ali, né? É bom, mas é ruim aí Pra algumas pessoas que fizeram o empréstimo Principalmente pra aquelas pessoas que fizeram o empréstimo E estão arrependidas Porque a renda diminuiu Automaticamente ali aquele valor que ela precisava Todo mês ela não tá tendo Então pra essas pessoas aí Essa notícia aqui Ela pode ser uma luz no fim do túnel O que que tá acontecendo E se tem alguma previsão, né? Tudo que eles passaram aqui, tá? Segundo o ministro Será preciso avaliar qual o caminho E o modelo para ser adotado No caso desse programa social Mais voltado pro Auxílio Brasil Que agora vai mudar de nome, né? Mais uma vez ele vai pra Bolsa Família E que o Lula assumiu novamente Foi ele que criou o Bolsa Família Então agora o Auxílio Brasil Ele vai mudar pra Bolsa Família De novo Porque isso aí não tem nenhuma importância pra gente Não vai mudar nada na nossa vida Só vai mudar mesmo o nome do programa Então ele informou que ainda não é possível dizer Como ele vai fazer isso Porque ainda envolvem aspectos legais Que envolvem um banco Né, pessoal? Porque como é que o governo ele vai pegar E ele vai anistiar, né? A dívida lá do pessoal Que tá devendo o empréstimo do Auxílio Brasil De todo mundo de uma vez, né? Quem emprestou esse dinheiro Foi um banco Um banco fez o empréstimo, né? Essas pessoas tão pagando Um dinheiro público Porém o banco ali Que fez o empréstimo E não foi um banco só Que fez esse empréstimo, né? Muita gente fez pela Caixa Econômica Mas outras pessoas fizeram Pela Trefisa Teve gente que ainda conseguiu Fazer pelo Banco Pan Teve gente que conseguiu fazer Lá pelos aplicativos, né? Que na época Vários aplicativos aí abriram Pra poder atender o pessoal Do Auxílio Brasil Então não é só com relação A um banco A negociação vai ter que ser Feita com vários bancos Pra que aí sim O governo consiga anistiar E tirar essa parcela Do empréstimo Dessas pessoas Que estão sendo descontadas Tá bom? Parece que mesmo antes Do Lula ter ganhado a eleição Essa proposta aí De tirar essa parcela Dos empréstimos Do benefício Dessas pessoas Já estava sendo estudada Pelo governo Pelo PT na verdade Eles já estavam cogitando isso Eles sempre foram contra Na verdade, né? Ao empréstimo Do Auxílio Brasil Ao empréstimo do BBC E agora Eles estão verificando Assim com mais agilidade Pra poder ver Se conseguem aí Retirar essas parcelas Esse desconto aí Por conta da fragilidade Foi essa palavra Que eles utilizaram Aqui na reportagem Por causa da fragilidade Desse público-alvo Que esse público-alvo Ele depende dessa renda Pra comer Pra fazer Pra ter aquelas coisas Ali básicas E realmente Uma parcela de empréstimo Dificulta muito aí Os dias E os meses Dessas pessoas Pessoal, então foram Essas as informações Sobre o empréstimo Do Auxílio Brasil Parece que realmente Tá? Vai entrar em vigor Já estavam estudando Antes mesmo das eleições Essa possibilidade Então agora Que o Lula Ele ganhou Que ele entrou Ele realmente parece Que vai retirar Essa parcela de empréstimo Mas como eu passei Pra vocês aqui Foi só uma informação E a gente já sabe Que isso pode acontecer Mas não tem nenhuma data Não tem nenhuma previsão Só que Eu sempre quero O melhor, né? Pras pessoas Pra você que tá tendo Dificuldade aí De pagar seu empréstimo Principalmente Tomara que isso seja Retirado logo, né? Pra que você tenha Seu pagamento livre aí Pra fazer o que você Bem entender Eu espero que esse vídeo Aqui tenha te ajudado muito Muito obrigado Por você ter ficado até aqui Não se esquece De compartilhar esse vídeo Pra algum amigo Ou parente Que esteja precisando Dessas informações Tá bom? Dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder nada Tá? Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau, tchau